Júnior Santos entra na mira do Urava Redis, diz jornalista. Botafogo estaria pedindo 37 milhões de reais. O Urava Redis, do Japão, demonstrou interesse na contratação do atacante Júnior Santos, do Botafogo, informou nesta quarta-feira o jornalista Marco Mola, especializado no mercado japonês de transferências. De acordo com Mola, a diretoria alvinegra estaria pedindo um bilhão de ienes, 37 milhões de reais na atual cotação, para liberar o jogador, que recentemente renovou o contrato com Glorioso até o fim de 2027. Júnior Santos já atuou por Cachiva Reisol, Yokohama Marinos e Sanflex Hiroshima, no Japão. O jogador, artilheiro do Botafogo no ano com 18 gols, está se recuperando de uma fratura na tíbia, com previsão para voltar aos gramados em outubro. Lofredo diz, eu diria que Botafogo hoje joga mais que Palmeiras, mas como jogo decisivo em São Paulo não dá para colocar como favorito. Quem é superior neste momento? Há favoritismo. No programa Sport TV News, o comentarista André Lofredo deu sua opinião sobre Botafogo contra Palmeiras, jogo desta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, na ida das oitavas de final da Libertadores. Opinou Lofredo, que ainda comentou a disputa no ataque. Abre aspas. O time do Botafogo é diferente do que vimos começar o campeonato brasileiro, com Júnior Santos e Tiquinho Soares. É um time com outros nomes, como Almada, Igor Jesus, Oscar Romero, bem diferente do meio para frente. Mas continua jogando mais ou menos da mesma maneira, baseado na mesma ideia, joga para frente, buscando resultado. Hoje eu diria que joga mais que o Palmeiras. Mas como o jogo decisivo é em São Paulo, não dá para dizer que é favorito. Vai começar com Igor Jesus e terminar com Tiquinho Soares. Talvez até termine com os dois. A expectativa para o Botafogo, tendo todos os seus jogadores à disposição, é ter um dos elencos que se coloca com Flamengo e Palmeiras em relação ao melhor elenco do Brasil. O Flamengo está um pouco à frente, mas em relação ao Palmeiras não acho que o Botafogo deva muito não.